É-nos dito que uma transformação no plano xy tem as duas propriedades seguintes. Cada ponto na reta y igual a 3x menos 2 dá origem a si mesmo e qualquer ponto p que não está na reta tem imagem num novo ponto p', de tal forma que a bissetriz do segmento de reta p' é a reta y igual a 3x menos 2. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Então, será que isto descreve uma reflexão, uma rotação ou uma translação? Façam pausa no vídeo e vejam se o conseguem resolver sozinhos. Muito bem, então deixem-me visualizar isto e vou fazer muito rapidamente. Então, se este for o meu eixo dos y e isto aqui for o meu eixo dos x, y igual a 3x menos 2 pode ser algo como isto. E o que estamos a dizer é, ou melhor, o que nos estão a dizer é, qualquer ponto aqui na reta, após a transformação, dá origem a si mesmo. Isto, por si só, é uma boa pista. Muito provavelmente estamos a lidar com uma reflexão. Porque, lembrem-se, uma reflexão, uma reflexão ocorre em relação a uma reta. Mas se um ponto se situa na reta em relação à qual se faz a reflexão, nesse caso vai continuar situado na reta. Agora vamos confirmar se a segunda afirmação é consistente com isto ser uma reflexão. Então, qualquer ponto p que não está na reta, Então, vamos ver. O ponto p pode ser este aqui. E após a sua transformação, a sua imagem, p' tem de ser onde? Para que a bissetriz do segmento de reta p' seja a reta y igual a 3x menos 2. Então, é preciso ligar. Para que a reta y igual a 3x menos 2, Para que a reta seja a bissetriz do segmento de reta p' Bem, vamos ver. Temos que desenhar um segmento de reta perpendicular e terá que ter o mesmo comprimento em ambos os lados da reta y igual a 3x menos 2. Então, p' teria que ser aqui. Aqui mesmo. Sendo assim, mais uma vez, isto é consistente com ser uma reflexão. Porque p' está equidistante da reta y igual a 3x menos 2 do outro lado da reta, exatamente como p. Então, definitivamente, sinto-me bem em escolher que isto diz respeito a uma reflexão. Vamos fazer um outro exemplo. Então, aqui é-nos dito, e vou mudar as cores, que uma certa transformação no plano tem as duas propriedades seguintes. O ponto O transforma-se em si mesmo e cada ponto V de um círculo com centro em O tem imagem num novo ponto W do mesmo círculo com centro em O, de modo que o ângulo medido no sentido anti-horário entre o segmento de reta OV e o segmento de reta OW tem uma amplitude de 137 graus. Portanto, esta transformação é uma reflexão, uma rotação ou uma translação. Façam pausa no vídeo e tentem descobrir sozinhos. Muito bem, então, vamos ver. Estamos a falar de um círculo com centro em O. Então, vamos ver. Deixem-me desenhar. Eu tenho este ponto O que se transforma em si mesmo e agora, cada ponto V de um círculo com centro em O, vamos ver. Vamos dizer que este é o círculo com centro no ponto O. Estou a tentar desenhar um círculo decente aqui. Vocês entendem a ideia? Este não é o meu melhor desempenho a desenhar um círculo à mão, mas tudo bem. Então, cada ponto, vamos apenas escolher um ponto V aqui. Então, vamos assumir que este é o ponto V de um círculo com centro em O. E o ponto V tem imagem num ponto W, no mesmo círculo. E esse ponto W, se medirmos o ângulo no sentido anti-horário de OV para OW, a sua amplitude é 137 graus. Ok, então, o ângulo de OV para OW, no sentido anti-horário, tem amplitude de 137 graus. Portanto, este ângulo aqui é de 137 graus. E assim, este seria o segmento de reta OW. W estaria aqui. E isto parece, bem, se estivermos a falar de ângulos e estivermos a rodar, este ponto corresponde a este ponto. Então, o ponto rodou 137 graus em torno do ponto O. Portanto, esta transformação aqui corresponde claramente a uma rotação. Isto é uma rotação. Às vezes, a leitura por si só não é suficiente. Aliás, até é um pouco assustador. Um desenho ajuda bastante a compreender. Ao início, foi difícil para mim. Mas, à medida que avançamos pouco a pouco e tentamos visualizar o que está a acontecer, percebe-se melhor. Percebe-se melhor que é o ponto V que está a rodar 137 graus em torno do ponto O. Então, isto diz respeito a uma rotação. Vamos fazer mais um exemplo. Então, aqui é-nos dito, mais uma vez, que temos uma transformação no plano XY em que cada círculo com raio R e com centro em XY transforma-se no círculo com raio R e centro em X mais 11Y menos 7. Então, mais uma vez, façam pausa no vídeo e tentem identificar o que é isto. Uma reflexão? Uma rotação? Uma translação? Muito bem. Podem sentir-se tentados uma vez que se fala de círculos, como no último exemplo, talvez isto pareça uma rotação. Mas, na verdade, o que nos estão a dizer é se eu tiver um círculo, digamos que tenho um círculo aqui com este centro, aqui, é o ponto XY. É um círculo com centro em XY. E transforma-se num novo círculo com o mesmo raio. Portanto, se este é o raio, após a transformação, temos um novo círculo com o mesmo raio, mas agora está centrado noutro ponto, que é X mais 11. A nova coordenada X vai ser 11 unidades para a direita. X mais 11. E a coordenada Y vai ser 7 unidades para baixo. Mas temos exatamente o mesmo raio. Temos exatamente o mesmo raio. Então, o que é que aconteceu ao nosso círculo? Bem, o raio manteve-se. E ele apenas se moveu. Mudámos apenas o centro para a direita. 11 unidades. E 7 unidades para baixo. Está 7 unidades abaixo. Menos 7. Portanto, isto é claramente uma translação. Por isso, devemos selecionar esta opção. E acabamos! Tchau! 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 Tchau!